Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rainha Elizabeth II se torna a terceira monarca com mais tempo no trono. A rainha Elizabeth II, de 96 anos, atingiu um novo marco nesta segunda-feira, 9, e tornou-se a terceira monarca com o reinado mais longo do mundo. Com 70 anos e 92 dias no trono britânico, ela ultrapassou Johann II de Liechtenstein, que reinou por 70 anos e 91 dias, até sua morte em fevereiro de 1929. Se engana quem acha que será difícil que a soberana do Reino Unido continue quebrando recordes. Em apenas 34 dias, ela também superará o rei Bomi Bola do Liadres da Tailândia, que reinou de 1946 até sua morte em outubro de 2016, acumulando 70 anos e 126 dias no posto. Em primeiro lugar, com o reinado mais longo da história, está Luís XIV da França, que ficou no poder por 72 anos e 110 dias. Conhecido como Luís, o Grande, e Rei Sol, o monarca ocupou o trono francês aos 14 anos após a morte de seu pai Luís XIII, e governou de 14 de maio de 1643 até 1 de setembro de 1715. No próximo mês, Elizabeth II também irá celebrar seu jubileu de platina, comemoração pelos 70 anos de coroa, com um fim de semana de festividades em junho. O marco foi atingido em 6 de fevereiro deste ano. A Rainha Elizabeth II tornou-se rainha em 6 de fevereiro de 1952. Apesar disso, ela não estava originalmente destinada ao trono. Ela passou a ocupar o cargo depois que seu pai, o rei Georges VI, assumiu o trono após a abdicação de seu irmão mais velho, o rei Eduardo VIII, asterisco estagiária do R7, sob supervisão de Pablo Marques.